Kaido e Momo, pai e filhos, Garp planejando contra o governo mundial desde sempre e Zoro se tornando a nova lenda matadora de dragões, será? Eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Eu espero que todos muito bem, hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma tradução livre que eu fiz da Jump Magazine, a One Piece Jump Magazine, volume 5 que trouxe muita informação, principalmente dos dragões que parece ser aí uma palavra-chave para o desenrolar da trama então tem muita informação bem legal e olha só que coincidência, eu fiz um vídeo sobre a Kaido e Momo tem uma ligação ali, a fruta artificial, o que é o dragão do Momonosuke vou deixar o vídeo aqui no card, é uma teoria que eu fiz meio que viajada mas depois de ler essa Magazine eu fiquei coçando a cabeça será que eu acertei mesmo? Eles jogaram umas coisas no ar claro que não é o próprio Oda que escreveu mas mesmo assim tem uma supervisão dele aí no conteúdo que é lançado nessa revista e vocês vão ver que faz muito sentido, então dá um confere nesse vídeo nessa teoria que eu fiz sobre a fruta artificial, sobre Momonosuke, sobre Kaido ter um filho deixo o link aqui no card, então aproveita Bom, a One Piece Magazine Vol. 5 trouxe bastante informação para deixar você mais curioso e mais confuso do que já está para os teoristas de plantão é um prato cheio de informações que são jogadas no ar então vamos falar agora de dragões então vamos começar indo para o ano falar aí da lenda do assassino de dragões quem não se lembra dele pode ser aí também um sinal do que estar por vir do futuro isso está escrito lá nas páginas e aqui os fãs do Zoro vão à loucura com essa informação deixam muitas coisas no ar mas bem, vocês sabem que o adversário que o Zoro derrotou lá em Thriller Bar que foi o Ryuma que é dito aí que ele é um legend, né? que cortou um dragão ocidental com a sua espada uma espada que agora está nas mãos de quem? do Zorão em Punk Hazard o Zoro já matou um dragão ocidental repetindo o feito de Ryuma mas agora os Zoros chapéu de palha estão na terra natal de Ryuma que é o ano para derrubar um dos Yonkos Kaido que coincidentemente também é um dragão bom, agora que o Zoro obteve aí a Shusui de Ryuma após o seu duelo, após um duelo bem legal a possibilidade de confronto pode surgir e uma nova lenda, o matador de dragões dos tempos atuais podem nascer olha só o que eles jogam na página, fala a verdade agora galera, é Zoro 5%, é Zoro 20% vocês acham que o Zoro vai enfrentar o Kaido? mesmo? vocês acham que ele vai conseguir cortar Kaido com a Shusui? deixem nos comentários aí o que vocês acham na sequência temos outra informação que é atrás da criação dos dragões e a conexão desses dragões com os dragões celestiais os Tenryubitos de acordo com o Barba Marrom os dragões celestiais adoravam o dragão lá em Punk Hazard ao ponto de darem até mesmo um nome a ele eles também usam uma garra ou um casco ali de um dragão voador como a sua própria marca o que é interessante e mostra uma ligação dá indícios aí que os estudos sobre essas criaturas e a fruta artificial do dragão eram financiadas inicialmente pelos dragões celestiais na entrada de Punk Hazard o portal apresenta dois chifres bem grandes como aqueles de Kaido se a fruta artificial do diabo que foi feita nessa base foi feita baseada no corpo de Kaido então faz sentido que Vegapunk desenha o símbolo de perigo dragão baseado na criatura mais forte que é o próprio Kaido o que é interessante pois parece que os estudos da fruta artificial foram todos para replicar o dragão de Kaido nenhum outro tipo de habilidade deve ter sido ou tido uma tentativa de cópia ou de réplica qual mistério para tentar replicar apenas os dragões teorizem meus amigos e olha só já fica aqui também uma ligação do que eu fiz na teoria de Kaido pedindo aí para Vegapunk replicar um dragão que poderia... não vou falar não assiste o vídeo que vocês vão curtir bastante essa teoria mas bem é interessante porque replicar apenas dragões será que os dragões celestiais estão tão interessados assim nessas criaturas o que tem de especial em criar criaturas semelhantes a dragões e frutas artificiais desses monstros talvez seja por pura vaidade deles ou... ou será que o dragão representa algo mais? deixa nos comentários aí meus amigos depois é falado um pouquinho de Momo né o Momo que também é um dragãozinho está falando de todos os dragões no contexto de One Piece será que o Momo se transformar em um dragão foi realmente uma coincidência? olha o que eles perguntam né já deixa... opa o que ainda pode ser revelado sobre a caixa preta dos dragões é dito aqui nessa parte que caixa preta é uma expressão para algo ainda desconhecido e aqui a sua mente vai explodir aqui é o seguinte galera tem um trecho bem curto mas o final deixa a gente bem curioso principalmente com essa minha teoria aí sobre o Momo utilizar uma fruta baseada no filho de Kaido o que tornaria em partes também filho aí do Jason Momoa da Deep Web pessoa tem uma ligação pai e filho ali Momo com Kaido mas olha só o que é dito aí nessa parte da magazine depois de consumir a fruta do diabo artificial feita por Vegapunk Momo Onosuke se transforma em um dragão se fôssemos comparar Momo e Kaido em suas formas dracônicas eles quase são parecidos como um pai e um filho olha o que os caras colocam na revista é complicado viu então basicamente eles dizem isso que em suas formas é óbvio né que eles parecem pai e filho mas por que colocar isso será que tem alguma coisa por trás do contexto da criação desse personagem desse dragãozinho de Momo Onosuke teorizem aí temos a distinção bem legal aqui de dragões ocidentais e dragões orientais eles são parecidos mas diferentes Ryuma era conhecido aí por ser a lenda que matou um dragão ocidental isso que deu o seu nome e ainda agora o país é guardado por um dragão oriental que é o sábio rei Kaido por mais de 20 anos o Kaido já está no poder um dragão oriental o conceito de dragão passou de inimigo a guardião não é apenas uma mudança de nomenclatura o que é bem interessante talvez devido a uma mudança aí na sociedade do país de Wano como atual agora a ideia de abrir a fronteira que é aquela ideologia do clã Kouzuki pode ser considerado uma coisa do mal porque isso atrairia dragões ocidentais olha que interessante então pode ser que foi tudo parte de um movimento político que eu disse isso lá também na minha teoria para embelezar aí o conceito de um dragão oriental no artigo original da Magazine distingue entre os dois tipos de dragões com Kandis né com símbolos o primeiro é frequentemente usado para dragões ocidentais enquanto o outro é utilizado para dragões orientais e a maneira como descreve isso é que os dragões ocidentais sempre foram odiados no país de Wano mas Kaido é considerado diferente já que as pessoas consideram benevolente então tem essa distinção que é feita para o dragão oriental ou seja, as pessoas de Wano mesmo vivendo aquela situação adoram Kaido como o rei sábio e a abertura de fronteiras pelo clã Kouzuki seria mais ou menos isso a abertura para os dragões ocidentais entrarem em seu país por isso que muita gente não gostou dessa escolha do clã Kouzuki de abrir as suas fronteiras bem legal essa informação achei muito interessante ainda mais pertinente utilizando esses símbolos desses Kandis para mostrar que os dragões ocidentais sempre foram odiados no país de Wano por isso que aquela reação do Kinemon quando ele encontra aquele dragão chutando eu achei que era por conta do Kaido ter matado o Odem destruído o castelo mas parece que ele já tinha um ódio o país todo já tem um ódio dos dragões ocidentais será que teríamos uma fruta de um dragão ocidental chegando lá em Wano também para acabar com tudo seria o vilão que derrotaria o rei sábio muito interessante o contexto que foi criado dessa parte e agora a chave de tudo o nome Dragon olha que interessante quão irônico é que o líder revolucionário de um exército que deseja derrubar os dragões celestiais seja nomeado Dragon sim, ele mesmo uma das figuras mais misteriosas de One Piece se o nome do Dragon foi dado a ele por Garp que é um vice-almirante da marinha que trabalha para quem? para o governo mundial e consequentemente para os dragões celestiais será que ele fez isso depois que ele se juntou aos fuzileiros navais nomear seu filho de Dragon deu esse nome para que as pessoas associassem talvez aí aos líderes do governo mundial fica a pergunta seria realmente tudo uma coincidência que alguém chamado Dragon pretenda derrubar os dragões celestiais é interessante que no capítulo 905 a Estelle pergunta para o Garp quais suas conexões com os dragões celestiais pode ter a ver com isso aí quem sabe o Dragon está envolvido seria ele filho de uma dos dragões celestiais ou será que ele é casado com a misteriosa figura que é a mãe de Luffy será que a mãe do Luffy é uma dragão celestial também mas mesmo assim qual o conceito do nome de Dragon foi tudo premeditado afinal o Garp ele é um D que trabalha aí para o governo mundial que eu posso dizer com toda certeza para vocês isso aqui eu tenho certeza é teorizem meus amigos teorizem a chave para o futuro de One Piece para o futuro da trama é a palavra dragão então guardem porque vai ter mais acontecimentos relacionados a estas criaturas e é isso aí esses são os trechos da One Piece Magazine que conseguiram pegar alguns cacos aí ficar mais confuso eu achei bem interessante soltar essas informações logo após eu fazer meu vídeo porque tem umas coisas bem correlacionadas mesmo sendo uma teoria um pouco viajada tá beleza um pouco talvez bastante viajada jogaram umas coisas no ar aí perceberam? mas é isso aí se você curtiu esse vídeo dá um like compartilha chama os amigos para o canal porque ele é de vocês tem teorias de One Piece pode me mandar deixa nos comentários que eu estou sempre lendo dentro do possível mas é isso por enquanto é só galera muito obrigado por assistirem fiquem ligados até os próximos vídeos e fui!